Olá, seja bem-vindo para mais um tema importante no canal da WebTV Paróquia Santa Terezinha. Sou Padre Gonzaga, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso tema hoje é sobre o dia do Nascituro. É Nascituro. Hoje é dia 8 de outubro, é dia do Nascituro. Então vamos ter um momento agora de reflexão sobre esse tema tão importante. O termo Nascituro encontra sua origem já no latim, Nascituro, que significa aquele que há de nascer. O Nascituro, portanto, é um ser humano em fase de desenvolvimento no ventre materno. Desde o momento de sua concepção, é merecedor de respeito e de cuidados especiais, tal como a sua mãe gestante. Então, queridos irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, da vida e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento. Nesta reflexão desse tema tão importante, porque a vida é um dom de Deus. Isso mesmo. Ela é ao mesmo tempo dom e missão. Sejamos agradecidos e corresponsáveis pela nossa vida e de todos os que estão na caminhada. A vida é sagrada. Ela nos foi confiada não como algo de que se possa dispor livremente, mas como dom a guardar fielmente. A vida pertence à herança moral da humanidade. Então, dia 8 de outubro, celebramos o dom da vida que Deus nos concedeu. Cada um de nós, proclamando o dia de seu nascimento, o dia de seu aniversário. Nós, neste momento, podemos dizer, diga comigo agora, diga comigo neste momento, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Ajuda-nos a conservá-la. Ajuda-nos a conservá-la. Então, a vida é o nosso maior dom. É o nosso maior dom. Inicia aqui na Terra. Mas a vida é eterna. Ela é eterna. E ninguém e nada pode violar ou destruir o dom da vida. Por isso que é importante nós assumirmos o compromisso de valorizar e promover a vida em todas e quaisquer circunstâncias do nosso dia a dia. É sua missão. É nossa missão. O início da vida, a concepção, é um valor que precisamos reconhecer sempre em qualquer situação. É nela que é gerado um novo ser humano. A criação se renova em cada novo ser que nasce. A criatura é louvor ao Criador. A vida da criança deve ser respeitada em toda a sua plenitude, bem como os direitos de brincar e estudar. A vida em abundância dada por Deus, muitas vezes é agredida por nossa omissão. Crianças, mulheres, idosos, desempregados, famitos, os mais fracos da sociedade, sofrem com nossa omissão. Então, nossa omissão é nosso pecado. Somos chamados a nos empenharmos no compromisso de conversão pessoal e comunitária. A começar pelas mudanças em conversas e situações familiares. A vida eterna se inicia com a vida temporal, com a qual nos comprometemos hoje, agora, na nossa história. É importante a gente assumir esse compromisso de construirmos juntos, ainda nesta vida, o projeto de Deus. E o projeto de Deus é um projeto de amor, que passa pelo nosso relacionamento com Deus, um relacionamento conosco mesmo, com os outros e também com a natureza. É importante nós, neste momento, louvar e agradecer ao Pai, agradecer a Deus pelas vidas, pela vida de cada um em nossas famílias, pelos dons que recebemos. Queremos ainda agradecer pelos nossos familiares, que já partiram desta vida. Pensa nesse momento, naquelas pessoas da sua família que já partiram desta vida. E agradece a Deus pelo dom da vida daquelas pessoas que já foram, que estão junto de Deus. Inclusive, eu convido você, neste momento, para rezarmos juntos a oração do Nascituro. Nós os louvamos, Senhor Deus da vida, bendito sejais porque nos criaste por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno. Nós os agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e do amor fraterno. E por isso, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria.